Vamos ver o Baianinho e o Fábio aqui direto de Diarema, quem bate quatro, a gente não tinha certeza se os dois iam jogar, se o Baianinho jogava hoje, mas saiu o jogo, hein? Já perdi um cachorro com essa tosse do seu Vai e tira a brusa, tira a brusa que se pode ser a brusa Vai com brusa e tudo Tira a brusa, se você não tira a brusa, se você não tira a brusa, se você não tira a brusa, não tem os amigos Se conserta, o juiz está de volta aqui, se conserta, não tem pressa? Passa o visa É bom isso Não, aqui é Diarema mesmo Ah, boa, é verdade, o Fábio nos dois, na hora que eu estava escrevendo, acabou saindo errado, mas já vou mudar Ó, eu vou jogar uma parada, se o Baianinho não tira a brusa eu perco o dinheiro, quem quer ficar sem? Quem quer ficar sem? Se ele jogar e terminar o abuso eu perco Eu falo que ele não tira a brusa Cuidado, você vai doar Olha, você vai tirar Vai tirar a brusa? Eu vou botar lá o mil Vai, joga sem, se eu não tirar a brusa eu perco Você vai tirar a brusa Você vai tirar a brusa Olha Olha Tá aí Se eu for elogiar o cabra ali agora, ó Pode ganhar, não tem que perder, não tem que perder 0x0 começando aqui o rachinha Fábio, tem duas bolas, o Baianinho tem quatro bolas ali Bora, bora, bora Wagner, boa noite, rapaziada Aí, tudo que vocês pediram, acabou saindo o jogo do homem O rei da sinuquinha brincando aqui com o Fábio No jogo nos palpa, quem bate quatro Fábio também é um grande jogador de sinuca, viu gente Achei engraçado o Baianinho lá no Cidade Alerta Se nós não conhecesse o Baianinho Se nós não conhecesse o Baianinho Se nós não conhecesse o Baianinho Se nós não conhecesse o Baianinho, você vai ficar com os moços O Baianinho Não precisa insistir Pra muito No Baianinho Mas a gente vai pagar uma verdade Não, deixa a gente ficar com brincadeira É ao vivo É ao vivo o Mancha Matos Ah, meu Deus do céu Aí joga esquisito, hein Achei que ele ia dar um prego Qualquer um dava um prego no No outro jogador O Baianinho foi matando a bola de meio Ah 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 Agora se eu estiver Se eu estiver Se eu vou colocar pontos maiores Se eu não fechar a perna É O Cigarlão Tem que saber se o senhor vai jogar É Meu Jesus amado, o que que é isso Show do homem na ruirinha do Fábio aqui Só precisou de uma tacada Pra Tomar a parada do Fábio 1x0 o Baianinho O Baianinho deixando Os que assistem o jogo aqui De boca abrida Homem bala o ingresso Nos pau viu Bruno Nos pau Que isso rapaz Que trancada Nosso zap Tá aí Nosso zap 11949295199 Alfa e falso Direto de diadema Viu gente Uma experiência Daqui a pouco Eu tô passando mal Que baianinho engraçado Essa mesa é 2x10 por 1x90 Não É 2x10 por 1x20 Então vai dar mesa Tá gente Você é louco Jogou demais agora Viu Giovanni Aqui é o Fábio Bio Raio Beta Grande jogador Tô muito numerada Cuidado Nossa Nossa Dois Manda um salve aí Para o Canaá e para o Gelaguela Manda um salve aí Já foi Esse A bola 12 Que ele foi matando Todo mundo Qualquer jogador do Brasil É dando um prego É quem tá do meu lado aqui É o gavetinho Eu vou dar uma Eu vou dar uma resposta Para você Para mostrar o cara de fora Se você ganhar esse jogo Dia é seu Você vai estar na copa Do Paulo Henrique Se você ganhar Não, isso aí você vai entrar Isso aí é outra coisa Ele ia falar Que o dia Ele ia ser seu Vai aí É isso Ele ia falar Ele mudou de ideia Ele mudou de ideia A copa sua vai ser que dia? Dezembro Dezembro Que dia de dezembro? Fala aí Eu nunca tive uma copa Do Paulo Henrique Vou fazer questão De estar lá presente Para tentar pegar Um gado lá De alguém Nós queremos trazer A taça Nós queremos trazer Mas só se você Levar o outro gado Tem aquele gado ali Lá não pode fazer Barulho Tem não Vai nesse Calma aí Que é doido Aí rapaz Que tem tudo de novo Para ele ficar Só com a bola 15 Ali 200 que é tranca Vem Vem Não 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 Que ele não tranca Eu vou que ele não tranca Sai fora Se não é gente não Ricardo Pelo amor de Deus Ei Pluto Eu vou parcelar o resto Resenha Resenha melhor Resenha 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 que é o melhor É o melhor Vem gente É o melhor É uma perfeição absurda Aqui para sair dos pregos Só faltou uma foto Aqui do Fábio Agora chegam os populares aí Bem no finalzinho já O cara da jogatina Oxe Totalzinho E Fábio Faz assim Mas é que esse jogo vai ter mais? Acho que não, viu, gente? O Eduardo que queria ver esse jogo dos dois aqui Que é 12 jogadores de Paroímpas espetaculares Então provavelmente só vai ter este jogo aqui Oxê Chegou o casal do perpinho Chegou o casal do perpinho Jogou, pá Ganhando Puxei A descaída pegou o Fábio Rapaz de céu Oxi Que isso Viu a graxa, só pra tirar a outra Puxei esquisito, hein, mano Pelo, que isso Zaqueu Nunes Boa noite Rapaz, que jogada foi essa do Baianinha agora Não Matou na graxa Num giro de bola ali Absurdo Rapaz O Janete tá pro Nordeste, o Janete Vai mesmo, o Janete Vai mesmo, o Janete vai Vai pra dentro aqui Ele foi, pode pegar o Juninho Pode pegar o Juninho Pega os 50, Juninho Vamos ver como é que o Baianinha defende essa bola Essa bola branca pro Fábio não pegar a 12 nem a 10 Vai, bota o seu perigo agora Bota aqui Pega, moço Salve o Cadu Salve o Zaqueu O Fábio vai fazer O Fábio tinha que rolar aquela bola 12 ali Tentando defender Escuta aqui, não Pra você O cara que é você, falando É Gela Guela E Canaão Eita Poxa, que que é isso Que matada de bola foi essa do Fábio aqui Que tá louco Ai, é um mais bandido que o outro Vamos ver o que o Baianinho vai fazer aqui Ainda deu prega aí do Baianinho Ainda deu prega aí do Baianinho Dois por um Pode matar essa porra Cai a bola Ai, é com esse campo é campo Matou O senhor fala que o senhor vai pra dentro do pescoço É, aí não escapou não, dois a zero Rapaz, o Baianinho é carne de pescoço Dois a zero Um abraço aí pro amigo Siriguela E o outro é Gelaguela 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 e quem é o outro Gelaguela e Canaã Um abraço aí pro Gelaguela e o Canaã De São Mateus Rapaz, ele tá assistindo a gente aí Em algum local do Brasil Rapaz, que jogo, hein Que beleza Dois a zero aqui Vou dizer que o Baianinho tomou duas partidas do Fábio aqui Que não se faz Isso não se faz nem com o cachorro Se pagar cinco por um Eu tenho que o Baianinho vai dar tudo Eu vou pedir pra ele deixar o cara Pra tá, ficar três a três Coloquei cinquenta nesse velhinho Que não sabe jogar, divertir Ninguém em parceiro É difícil, hein, Bruno É difícil Olha aqui o pai Se tá lá e também pode vir aqui A galera é cinquenta pra dentro É de você Não é esquisito, viu, gente Boa noite, Mazi Um forte abraço Valeu, meu querido Rafael Salve, padeiro Que o Baianinho vai me dar Esse cara É esse cara É, Baianinho É, gaveta não é gente não Eita poxa Véi, bruto danado, tá louco Olha lá, o homem conhece demais, gente Ele conhece muito a Thalio Mata tudo Meu Deus do céu Quer uma coisa, eu quero ver Eu pego, eu pego, eu pego quinhentos para cem Se você pagar quinhentos para cem Eu tenho que dar tudo a zero Eu falo que o Fábio vai ganhar essa partida Porque esse caminho é o partido do dinheiro Eu falo que o Fábio vai ganhar essa partida Tá tudo pro Fábio ganhar essa partida Tudo desenhado Pois é, viu, olha Aqui tá da hora O jogo mais legal é a resenha Se nós conseguirmos com o S10 aí Daqui a pouco Para você ver como eu sou avô de balão Eu já ia cegando porra lá embora Cegando de perto Agora é cegando porra Agora só Agora só Agora só Agora só Agora só Agora só Eu quero ser mais cinquenta Eu quero ser mais cinquenta Eu quero ser mais cinquenta Onde compro esse taco que eles jogam? Digita tacos aí na sua No chat tacos Eu vou pegar assim pra cinquenta no sofá Ou taco sete aí vai aparecer pra vocês aí As duas empresas aí vendem tacos Ou Anderson Tacos também Dona Atbot tá postando pra vocês aí Viu gente Ui Que isso? Jogou pra matar a bola, rapaz Que isso, bairro É tacos ou Mauro? Tacos com S Joga nos pau gente Quem bate quatro Pode virar no real Aí que você vai perder essa partida Apenas a pressão Vou deixar só no meio Que jogo hein gente Jogo gostosinho demais de assistir Acho que o Bahia nem vai tentar jogar essa bola dez Mas na cara da bola nove Viu gente Tentar matar o dez jogando nove Olha lá Que isso eu falo? Que isso eu falo? Tem em cima Tem em cima Ah meu marido Pega a ficha? Peguei Peguei Capas personalizadas Chama o Jade Você pode deixar o seu taco De forma única Não põe mais um pouquinho 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 O jogo está fechado o jogo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu vou Você vai jogar em quem? Hã? Você vai jogar em quem? Um pequenininho ali Igual Um pequenininho Um pequenininho lá Lá O traqueiro Sai da rua Vai, vai, vai Vai, vai Não põe mais um pouquinho Hã? Um duro de bola Ele não põe mais um pouquinho Maravilha Aqui vai Porque eu vou jogar Tem que fazer isso Que? Aí eu vou jogar Um bom estrenador Aí não é fácil 3 a 0 O homem é esquisito O Eduardo falou que agora aumentou para queimar de 5 agora Ah, o Ricardinho está sem luva hoje aqui 3 a 0, Ave Maria O homem é demais Nessa mesa aqui de Diadema, ele faz chover O homem é um absurdo Galerinha, aquele abraço Luva de miga vai se retirar Que idoso dorme cedo Então o Ricardinho vai trabalhar amanhã Então a gente tem que continuar aqui na luta Mas está de volta aí O Baianinho corre junto com o Taco Junto com a bola, é engraçado Demais O que o Fábio já Cláudio Aparecido, salve É nos pau Francisco Barbosa Nos pau Manda um abraço aí pro Eduardo Um abraço pra você Valeu, obrigado Meu amigo Cláudio Aparecido Meu amigo Cláudio Aparecido Não, gente, aqui na verdade não ia nem ter jogo não Mas o patrão do Baianinho Viu que a gente está aqui há muito tempo esperando E mandou o Baianinho brincar um assistinho aqui Pra gente conseguir filmar aqui também, tá bom? O Fábio joga muito bem, mas o Baianinho tem uma inteligência fora do normal O Fábio joga bem demais, amigo Ah, então muda o nome aí O Cláudio, pra Jacaré Dudu, Jacaré, vou dar um abraço pra você Meu parceiro Jacaré do Pata Cuida, 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 que é daquele jeito, bebê Não é o Brau, não É o Eduardo, ele está de corrente Que vai ser no Brau hoje Muda o nome aí, ô Jacaré Ninguém conhece o tal de Cláudio, não Mas ele também não tem coração Não vai dar tudo prazer pra perder o parceiro mesmo Volta, tio Ah, isso é verdade, vula Vai ficar falando coisa aqui no dia Pô, Piquinho, pô, meu filho Amanhã ele chega na hora, sete jogos no tempo, cai na hora lá Mas eu buscara Não buscara não, chefe já A hora cheia, só eu buscara Diga o que tu está fazendo de mim aqui amanhã Tá feito agora Agora eu vou amanhã o jogo Eu vou amanhã, você está falando agora que eu não vou ter que não poder pedir o negócio de só esse Eu vou amanhã, eu vou fazer amanhã Vem amanhã pra cá e converse amanhã Eu sei que eu converse amanhã Não dá pro jogo Ah, já era mais um Já era mais um Mas o tempo de pegar eu vou Ah, deu sim, tá tranquilo Eu vou 4 a 0 Vai a 10 Vai a 10, vai a 10 Meu Deus 4 a 0 É fome, hein É outra séria agora Mani, é outra agora Mani, é outra séria agora Essa já foi A outra vai só ir nessa Ave Maria Olha o Galego de Agua Santa Galego de Agua Santa Galego de Agua Santa Um abraço aí Um abraço do Bar dos Queimados Bar do Gordão Tamo junto aí Toda a galera É nóis 4 a 0 aqui Bom, gente, aqui era quem fazia 4 Dudu mandou ir pra quem faz 5 Boa noite rapaziada Boa noite geral Falar dos meus patrocinadores aqui em geral agora A Dega do Ilha Lá em Pedreira Salve meu querido Ilha A Beth Sinuca Tacos 7 Bilal de Splat Nos Aquecedores de Jardins Extra Man Anderson Tacos Jada Case E a Caixeta em Casa E a Caixeta em Casa Jogando fácil demais o bailinho também Viu MXX Brasil Mas até que Tô vendo uma galera usando Tá frio Bem frio aqui em São Paulo Viu Então os que não usam blusa não Mas tá bem frio Salve Anderson Qual deles A Fábio só tem duas bolas agora Paulo Dantas Que é a notícia do Gaveta Tá aqui Conversando Miolo de pote O Gaveta é besta Acho que o Fábio ainda consegue empatar essa série Comил Três capinnen de dezembro Três capマ Três cap anlam Dezembro E a liga já é mais funding Acredito Juzelito, salve Se caguetar Se caguetar Se caguetar Se não vai passar Pode se caguetar Ela tá caguetado mesmo Vixe Maria, eu acredito que vai tentar matar A bola 11 Matou esse, senão você acabou Isso é fome Deus me livre Isso não é normal não Eita Véio maluco danado esse 4x1 É maluco danado Tá louco, que isso Bichinho envenenado Tentou matar 13 lá na pancada Tá doido, que isso Vai às seis agora Ah, tá O show tá bonito tudo Acabou Acabou O que? Aí dá Alvo, moleque Calma aí Minha safada Acabou 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 E ele quer que eu não 50 só no Baixinho O Baixinho falou que acabou aqui Bola na boca Bola na boca, eles não erram uma Bola na boca Bola na boca Ah, meu Deus Ah, meu Deus E tem mais um rapaziada Vocês que estão assistindo aí O pessoal que estão vivo aí O Baixinho jogando valendo Jogando brincando O gol dele É isso aí mesmo Só o time valendo Parece que ele joga mais seguro Tá, louco Salve o Paulo Fernando da Vila Missionária Se eu falo, vamos ver o que nós faz na bola Vamos ver o que nós faz na bola Esse aqui vai botar o bom da soca É, por que você não levou soca com o Fábio? Por que você não bota 20 mil lá pra você ver A soca não dá Eu vou falar pra você, meu irmão Se nós ganharmos uma mega a cena amanhã Agora o Fábio fala de mais do jogo Não é doido Parece um diabo louco jogando Não era eu, o jacaré matasse assim Esse velho é esquisito, viu O jacaré tá louco Salve o Anderson Ah, pra o homem Se o bairro não leva essa mesa Com qualquer local do Brasil Ninguém ganhava dele mais não E a bola 13 que ele tentou matar ali Com um palmo de distância da tabela Colada na mesa dele Não é normal não, o jacaré A precisão da jacaré tem uma precisão monstra na mão esquerda ali, tá louco? Só não matou aquela 13 ali Porque se ela tivesse mais um pouquinho pra frente Um dedo pra frente, ela tinha matado E por você, vamos ganhar essa Vamos perder, vamos perder o jogo, mas não pode perder o futuro da zero não É, ele já tá perdido já Doce, droce, 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 droce Vamos lá Eu acho que o Bayern foi pra parabra com certeza Não sei se eu vou fazer um sófone doido aqui E o Baininho falou que quer que a bola bata no bico ali e ta com o Josh Ah meu deus do céu acertou onde queria a bola Ele falou que ia bater no bico lá e a bola bateu certinha no bico, é meio esquisito viu Vai entrar chuveirizão, papai na chuva Que jogada que é essa meu deus Vai acabar se cabuitando É o Beste 3? É o Beste 3, não foi mais não No Spau da Goiabeira mas o homem não da não, o mestre É o Beste 3 É o Beste 3 Se vacilar você perde o jogo Se vacilar você perde o jogo Se vacilar você perde o jogo Já não vou vacilar mais Como é? Como é, seu pai? Ave Maria, escapou agora ganhado O Baininho falou que vai tentar tirar matando aqui Vamos ver se ele consegue Ai, passou longe a bola Passou longe Passou Passar com o oito Passar com o oito Passar com o oito Vai, pode ser praia ouro Vai, pode ser praia ouro Vai, pode ser pra cinquenta Tem pouco, você vai ganhando Não, pode ser pra cinquenta Não, pode ser pra cinquenta Ixi, perdeu né Bateu Bateu, bateu 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 Ixi, Mariana Ixi 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 A Nen é dando um show aqui, viu, gente Eita, e agora? Seu Fábio agora vai ter que tirar os pontos de baixo da manga Tem que fazer mágica É, vamos ter que jogar outra Não, 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 não Não, não, não Não tem hora, não Pega o que aí, moleque Pega esse braga, puta, ele não quer Olha, gente Vai que vai acontecer, né